Olá alunos e alunas do quinto ano, eu sou a professora Cleusa da Escola Estadual Patronato Bom Pastor de Divinópolis. Hoje vamos falar sobre a primeira semana de ciências no PET volume 6. Bom, um assunto da maior relevância, sobretudo em um país com altas taxas de gravidez na adolescência, como o Brasil, o conhecimento do sistema reprodutor feminino e masculino deve ser encarado com a mesma naturalidade com que foram estudados os demais sistemas. O importante é que vocês possam conhecer o seu corpo, seu funcionamento, os indícios de que há alguma doença ou disfunção. O apoio de ilustrações pode ajudá-los a identificarem os órgãos sexuais e a compreenderem a anatomia deles. É muito importante a higiene da genitália e como também é importante que as meninas evitem usar calças excessivamente apertadas, sobretudo se feitas de tecidos sintéticos, já que elas favorecem a proliferação de micro-organismo e especialmente os fungos na região genital. O sistema reprodutor, também chamado de sistema genital, é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. O sistema reprodutor masculino é responsável por garantir a produção do gameta masculino, os espermatozoides, e depositados no interior do corpo da mulher. O sistema reprodutor feminino, por sua vez, atua produzindo o gameta feminino, ovócito secundário, e também servido de local para a fecundação e o desenvolvimento do bebê. Vamos à leitura do texto que se encontra aí no PET. Tema. Sistema reprodutor masculino e feminino. O sistema genital é formado por órgãos relacionados à reprodução e à micção, fazer xixi, encontrados tanto dentro quanto fora do corpo. Eles se diferenciam de acordo com o sexo das pessoas, ou seja, se é do sexo masculino, meninos e homens, ou feminino, meninas e mulheres. Após a puberdade, que é a fase em que muitos hormônios são liberados, provocando mudanças no corpo das meninas e meninos, o sistema genital passa a liberar células reprodutoras. Estas, caso se unam, dão origem a bebês. No sistema genital feminino, as principais estruturas são tubas uterinas, são as estruturas que ligam o útero aos ovários. Ovários, estruturas que abrigam os ovócitos, que são células reprodutoras femininas. Útero, a estrutura que abriga o bebê quando a mulher está grata. Embora a figura abaixo não mostre, na frente do útero fica a bexiga urinária, uretra, canal por onde passa a urina, xixi. Vagina, é a abertura que se encontra abaixo da barriga, entre as coxas. Observe a imagem ilustrativa aí no pet. No sistema genital masculino, as principais estruturas são uretra, canal por onde passa a urina, xixi. E o espermatozoide, célula reprodutiva masculina, até serem eliminados pelo pênis. Pênis, órgão que libera urina e espermatozoide para fora do corpo. Scrum, bolsa de pele que fica entre as coxas e que abriga os testículos. Testículos, estrutura que fabrica os espermatozoides. Observe a imagem ilustrativa aí no pet. Atividade 1. Os bebês meninos ou meninas são muito parecidos quando nascem. A diferença física que nos permite identificar o sexo dos bebês são os órgãos genitais. Marque a frase que indica a diferença entre os órgãos genitais dos meninos e das meninas. Leia as alternativas e marque a opção correta. Atividade 2. As figuras nos mostram os órgãos de reprodução do homem e da mulher. Marque os órgãos do aparelho reprodutor feminino. Então, qual das opções abaixo tem apenas órgãos do aparelho reprodutor feminino? Marque aí! Atividade 3. Assim, como todos os sistemas que compõem o nosso corpo, o sistema reprodutor é constituído de vários órgãos. Esse sistema é o único que apresenta diferenças marcantes entre os indivíduos de sexo feminino e masculino. Associe então corretamente as colunas, marcando 1 para aparelho reprodutor masculino e 2 para aparelho reprodutor feminino. Se tiver dúvida, volte ao texto que lemos no início das atividades. Bom pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até mais!